Não darei sono aos meus olhos Nem repouso as minhas pálpebras Até encontrar um lugar ao meu Senhor Uma morada ao poderoso de Jacó Não darei sono aos meus olhos Nem repouso as minhas pálpebras Até encontrar um lugar ao meu Senhor Uma morada ao poderoso de Jacó Levanta-te Entra no lugar do teu descanso Levanta-te Entra no lugar do teu descanso Vem morar aqui Habitar aqui Repousar aqui Descansar aqui Vem morar aqui Habitar aqui Repousar aqui Descansar aqui Levanta-te Levanta-te Entra no lugar do teu descanso Levanta-te 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 Descansar aqui Vem morar 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 aqui Por aqui Obrigado por assistir